O Teatro Caixa Preta, localizado junto ao prédio 40 do Centro de Artes e Letras, completou 35 anos de existência este ano. Palco de importantes manifestações culturais na cidade, nos próximos meses vai passar por reformas que devem garantir a segurança e a acessibilidade. Já foram feitas algumas reformas, mas bem pontuais. Reformas, por exemplo, uma parte da parte elétrica, uma parte da estrutura elétrica, uma parte de alguns setores do fundo, mas uma reforma desse tamanho, proporcionando uma restauração, começando pelo mural, passando por telhado, passando por várias, por quase todo o teatro, essa eu acredito que seja a primeira. No início de junho, um estudo preliminar da reforma do Caixa Preta foi apresentado à comunidade. O trabalho foi elaborado pelos arquitetos da Pró-Reitoria de Infraestrutura da Universidade, a Pró-Infra. Além de cumprir normas técnicas e de segurança, o teatro vai ter melhorias no piso, teto, uma saída exclusiva para quem está nos bastidores, além de novas rotas de saída para o público. Eu acho que, em especial, seria a entrada, seria uma entrada universal, plenamente acessível, e isso vai, então, alterar as rampas, vai alterar os corrimões, vai alterar também a parte de sombreamento que a gente pretende fazer nas fachadas daquelas que não têm o painel. Então, essa seria a parte que o público vai ver mais. Além de que, chegando aqui, a gente vai conseguir ter o acesso da rampa principal, dentro do teatro, e a parte técnica lá em cima também, a gente vai conseguir ver daqui, da plateia, no início, a nova cabine de som e luz. Com a reforma, a comunidade acadêmica está otimista para a retomada de grandes públicos na casa, além de transformar o local em uma referência. Vai colocar a universidade como um polo de pesquisa e técnica de ponta, tendo essa reforma. Então, a gente espera que, com a reforma, a gente possa qualificar a nossa universidade e receber um público e estudantes de todos os estados do Brasil.